Bona Paula Padrão, vai Tiago! Tiago Pereira do Brasil aí já pra tentar a sua primeira medalha de ouro nesses Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Tiago Pereira que conquistou seis ouros nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007. Agora tentando a sua primeira medalha de ouro, é a grande chance do Brasil. O Brasil que também tem Diogo Yabe. O Brasil que vai com Tiago Pereira na raia de número 5. Dewey dos Estados Unidos na raia 4 e Robert Margales prata em 2007 e também ouro em 2003. Tiago Pereira na sua primeira prova aqui nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Atenção à expectativa, todos prontos o bloco de largada. É a corrida do ouro do esporte brasileiro. O Brasil está na piscina em Guadalajara. Sensacional, os primeiros 100 metros no borboleta. Tiago Pereira se adianta, perdão do Xera. Saiu muito bem, estava muito concentrado e essa prova ele tem que abrir mesmo porque no nado livre os americanos são mais fortes. Então o Tiago vai sair forte. E está aí o Tiago Pereira, já vai para os primeiros 50 metros desse 100 borboleta. Toca na primeira colocação, Tiago Pereira já faz a sua virada. Tiago Pereira conseguindo a marca de 26 segundos, 50 centésimos. Segundo lugar para Robert Margales, 27 segundos, 90 centésimos. Tiago Pereira, o Mr. Pan, 6 ouros em 2007 na liderança. Aí na câmera exclusiva da Record. A Record mostrando tudo, absolutamente tudo desses Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Lutando aí pela sua medalha de ouro. Vai Tiago Pereira, os primeiros 100 do borboleta. Agora ele vai no nado de costas, tentando forçar ao máximo. É o momento que não dá para controlar a posição do adversário. Ele está muito bem, foi muito forte. Vai brigar, é para levar essa medalha de ouro. Tiago muito consistente no nado de costas. Sensacional o Tiago Pereira aqui em Guadalajara. Ele vai se adiantando com relação aos norte-americanos que vão ficando para trás. Robert Margales da raia de número 3. Junior está aí tentando a sua primeira medalha de ouro. O Brasil pode conquistar o seu primeiro ouro aqui em Guadalajara. Tiago Pereira completa os primeiros 50 metros do nado de costas. 150 metros de prova. 1 minuto, 28 segundos, 88 centésimos. Sensacional o Tiago Pereira. Tiago Pereira dominando no nado de costas. Corpos à frente dos norte-americanos. Margales que foi prata no Rio de Janeiro, está atrás. Tiago Pereira sensacional. Repare só, ele vai com um ritmo espetacular. Flutuando na água, abrindo, abrindo vantagem. Olha aí. Agora no nado de peito. Vamos aí com a expectativa. Pode conseguir a medalha de ouro o Tiago Pereira, Fernando Scherer. Agora ele vai para a medalha de ouro. Esse é o estilo que o Tiago precisa abrir e muito do Margales para segurar no nado livre. E vai ele no nado de peito. O público vai com ele. Sente a presença no Brasil. Sensacional o Tiago Pereira. Completando os primeiros 50 metros do nado de peito. São os metros finais dessa virada. Essa virada dos 50 do peito. São vitais, hein? Tiago Pereira consegue a virada aí. Registrando a marca de 2 minutos, 36 segundos, 28 centésimos. Continua em primeiro o Tiago Pereira. Dominando totalmente a prova. Ele já está 4 segundos à frente do Margales. Vai levar o ouro para o Brasil. Primeira medalha de ouro aqui do Tiago Pereira e do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Espetacular o Tiago Pereira que é o recordista dessa prova com 4 minutos, 11 segundos, 14 centésimos. Tiago Pereira no ritmo avassalador. Conseguiu 2,36, 28 na virada. Vai agora para o estilo crown. Vários corpos à frente. É praticamente medalha de ouro aqui em Guadalajara. Tiago Pereira. 3 minutos, 12 segundos, 27 centésimos. Que virada do Tiago. Que virada dos 100 metros. Agora o Brasil buscando o primeiro ouro. Tiago Pereira nadando crown com uma vantagem agora que vai levar o ouro Tiago Pereira. Sensacional. É o Brasil rumo à sua primeira medalha de ouro aqui em Guadalajara. Tiago Pereira abrindo vantagem. Nadando solto, nadando fácil, Tiago Pereira. Já faltam 50 metros dessa batida para o ouro. Estupendo, Tiago Pereira. É a corrida do ouro do Brasil aqui em Guadalajara. O primeiro ouro do Brasil. O americano vai crescendo. Mas a vantagem é muito grande. A vantagem do Tiago Pereira é muito grande. Vai chegando aí, Margales. Vai chegando aí. Mas Tiago Pereira está com uma vantagem grande. O americano tenta apertar. Tiago Pereira. Nas braçadas para a medalha de ouro. Estupendo, Tiago Pereira. É o primeiro ouro do Brasil aqui em Guadalajara. Valeu, Tiago. Vai, Tiago. É ouro para o Brasil. É ouro para o Brasil. Ovinho mais fraco no final controlando para se covar para essa competição que ele vai dar nas sete provas. É a primeira medalha de ouro para o Brasil. Primeira do Mr. Pan. Com quatro minutos e seis segundos, sessenta e oito centésimos. Ele que quer aqui em Guadalajara superar a marca de ouros de Ugoiama.